Extratop Continuação do audio tutorial Ao contrário do terminal, falo no vento Depois vê-se quem ganhou aqui não Aqui tem que ir até o finzinho C. Amarelo 3 Azul 7 Amarelo saltar Azul 7 Azul 7 Verde 8 Verde inversão Verde saltar Wild 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 Vou jogar o amarelo saltar Jogam o amarelo saltar Verde saltar Jogam o verde saltar Verde 8 Verde inversão Agora jogo a verde inversão Jogam verde inversão Sua Wild Agora são um quatrão pessoal É mais fácil de vir E agora vou jogar Verde 8 Azul 7 Azul 7 Azul 7 Verde 8 Verde 8 Jogam verde 8 É a vez de Pikachu Azul 7 Pikachu joga mais 4 Pikachu fez uma azul Sua vez Wild 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 Jogou mais 4 Lá se faz o jogo todo Tirou 4 cartas Verde mais 2 C Mais 4 Azul 6 B Azul 7 Azul 7 Wild 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 Azul 7 Azul 8 Azul 8 Verde mais 2 Aparra 2 É só vão bem Azul 7 Wild guns bbles cü worm As fans Mario Aparra 2 castah Did Aparra 2 Idaho . soul Another is technically Wild Ohio Miller Agora vou lhe fazer apanhar duas cartas. A não ser que ele tenha outro mais dois na mão. Apanhou o que se achou. Vou jogar o vermelho sete. Agora vou jogar Wild e digo 1. Wild. Vermelho, azul, vermelho, 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 é vermelho que eu tinha, não era? Acho que era. O que me enganei, meu amarelo? Olha, também não tinha hipótese. Aquilo ali deixou-me outra vez, pá. Olha que chato de lixo. Olha que chato de lixo. E vou lhe fazer apanhar mais quatro. E vou jogar o vermelho. Apanha o vermelho. Apanha o vermelho. Eu acho que a internet foi abaixo. Apanha o vermelho. 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 Vim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Vim aqui! Tchau, tchau. É só que os pais capos são como são. V, verde, C, verde 9, espasso, retiro uma carta, não pode jogar, é a vez de Pikachu, amarelo 6. O que é que se passa aqui? Pikachu tirou uma carta, Pikachu não pode jogar, sua vez, espasso, retiro uma carta, verde mais 2. Joga um verde mais 2, é a vez de Pikachu, vermelho mais 2, sua vez, vermelho mais 2. Anda aí. Anda aí. Olha aí. Então eu vou jogar 1, amarelo, sim. Vou jogar um amarelo. Vou jogar um amarelo para saltar. Agora eu jogo um amarelo para saltar. Vou jogar um amarelo 6. Agora outro amarelo 6. Agora um amarelo 5. Agora um amarelo 6. Agora um amarelo 7. Agora um amarelo 6. Aqui é o amarelo 2. Luzitano ganha 36 pontos, Pikachu ganha 0 pontos, pontuação, Picar Luzitano, 70, Pikachu, 74, próxima rodada em 15 segundos. Já agora vou até o fim pessoal, quer ganha e quer perca vamos jogar até o fim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou saltar. Eu vou dar para trás. Hum, como é que eu vou fazer isto? Antes, me dei para azul. Eu vou ganhar uma carta. Estou a dormir já. Isto aqui gera o gisto de sono. Estou com cartas, não as vejo para jogar rápido e só faço a geneira. Estou a ver se consigo perder contra o Pikachu. Já? A primeira carta do barato torna visível na sala. É uma azul 1. É a vez de Pikachu. Amarelo 4. Pikachu joga mais 4. Pikachu pedi verde inversão. Espaço. Tirou 4 cartas. Verde 0. Verde mais 2. C mais 4. V amarelo. Verde mais 2. Amarelo 4. Amarelo inversão. Azul 3. Azul 5. Azul 8. Verde 0. Verde 5. Verde 8. Verde saltar. Verde mais 2. Amarelo 4. Amarelo inversão. Joga o amarelo em verde mais 2. Verde saltar. Verde inversão. Vou jogar o verde. Joga o verde inversão. Verde mais 2. Vou jogar. Verde saltar. Verde mais 2. Verde 5. Verde mais 2. Verde 8. Verde mais 2. Verde 8. Não é a sua vez. C. Verde mais 2. Pikachu tirou 2 cartas. Pikachu joga mais 4. Pikachu pediu amarelo. Sua vez. Outro mais 4. Verde 8. Verde 0. C. Mais 4. B. Amarelo. Azul 8. Azul 5. Azul 3. Abarelo 4. Abarelo 4. Mas eu tenho jogado amarelo 4. Deve tirar primeiro 4 cartas. Espaço. Tirou 4. Verde 8. Verde 5. Verde 0. Azul mais 2. Azul 8. Azul 5. Azul 3. Vermelho 4. Abarelo 4. Abarelo 4. Abarelo 4. Abarelo 4. Azul 3. Azul 5. Azul 8. Azul mais 2. Verde 0. Verde 5. Verde 8. Wilde. Abarelo 4. C. Abarelo 4. Abarelo 4. Joga um amarelo 4. É a vez de Pikachu. Verde 2. Pikachu joga um amarelo 8. Sua vez. Verde 2. Azul 5. Azul 8. Joga um azul 8. É a vez de Pikachu. Azul 5. Pikachu joga um azul 9. Sua vez. Azul mais 2. Verde 0. Azul 5. Azul mais 2. Azul mais 2. Joga um azul mais 2. É a vez de Pikachu. Azul 5. Pikachu tirou duas cartas. Pikachu joga um azul 7. Azul 3. Azul 5. Verde 0. Verde 5. Verde 8. Wilde. Verde. Verde. Azul 5. Pikachu joga um azul 1. Sua vez. Verde 0. Verde 8. Verde 3. Joga um azul 3. É a vez de Pikachu. Verde 2. Pikachu joga um vermelho 3. Sua vez. Verde 0. Verde 5. Verde 8. Wilde. Verde 2. Verde 0. C. Verde 2. Joga um vermelho. Verde 0. Verde 5. Agora só tem verde. Pikachu joga um vermelho 2. Sua vez. Verde 8. Wilde. Azul. Verde 8. É a vez de Pikachu. Verde 8. Pikachu tirou uma carta. Pikachu não pode jogar. Joga um verde 8. É a vez de... Verde 0. Verde 5. Pikachu tirou uma carta. Pikachu não pode jogar. Sua vez. Verde 5. Verde 5. Verde 1. Verde 0. Verde 0. Pikachu tirou uma carta. Pikachu joga um verde 2. Sua... Joga um verde 0. Pikachu ganha 0 pontos. Pikachu ganha 23 pontos. Controlação. Picargo Muzitano. 76. Pikachu 97. Próxima rodada em 15 segundos. Eu se ganho praticamente a próxima jornada. Ele vai à vida. Mas eu também já tive dias melhores. Estou com 70 e tal pontos. Portanto, isto está a virgem aberto para a rodada. É aí. Pikachu vira a primeira carta do baralho e torna visível na sala. É um amarelo 7. Sua vez. Amarelo mais 4. Eu vou guardar mais 4 mais para a frente. Vamos jogar já. Se o meu jogo é bom, diga-se de passagem. Joga um amarelo 8. É a vez de Pikachu. Azul 2. Pikachu joga um amarelo 8. Sua vez. Azul 2. Azul inversão. Azul saltar. Verde 1. Lilde. Mais 4. Lilde. Verde 1. Azul saltar. Para já. Azul inversão. Azul inversão. Verde 1. Lilde. Mais 4. Lilde. É Wild. Vai ver azul. Azul. É a vez de Pikachu. Pikachu joga um azul 7. Mais 4. Verde 1. Azul saltar. Verde 1. Azul saltar. Azul inversão. Azul 2. Azul inversão. Azul saltar. Se eu soubesse que ele mantenha a boa azul. Mas como sei que vou fazer azul inversão? Azul inversão. Azul inversão. Azul 2. Azul inversão. Vou fazer o azul 2, só tenho duas cartas, agora vou jogar a mais 4 e vou escolher a cor verde. Só se safa se tiver outro coringa, outro apanhar 4. E pronto pessoal, isto é o UNO, espero que tenha dado para vocês entenderem como funciona o jogo UNO, faltam aqui algumas regras, fico à espera dos vossos comentários para enriquecerem este tutorial, fiquem bem, um forte abraço e bora jogar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.